O segundo seminário sobre Diplomacia e Inovação Científica e Tecnológica, Ação Internacional do Brasil, é uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, que tem como objetivo compartilhar experiências bem-sucedidas de promoção da inovação a partir de ações de governos estrangeiros no Brasil. Anunciamos a presença do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Aluísio Nunes Ferreira, acompanhado do Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e do Sr. Presidente Substituto do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Marcelo Morales. Com a palavra, o excelentíssimo Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Aluísio Nunes Ferreira. Sr. Ministro de Ciência e Tecnologia, meu caríssimo amigo Gilberto Kassab, Sr. Presidente Substituto do CNPq, Professor Marcelo Marcos Moraes, minhas senhoras, meus senhores, eu tenho imensa satisfação de participar, ao lado do ministro Kassab, da abertura deste seminário, é o segundo seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica. Um dos resultados do primeiro seminário será a criação de uma comissão de coordenação, comissão de coordenação em ciência, tecnologia e inovação, cuja portaria ministerial assinaremos ao final desta cerimônia. E nós vamos inaugurar, sim, um mecanismo que é em si mesmo, esse mecanismo de coordenação, profundamente inovador, para o apoio e a governança das nossas iniciativas internacionais no campo da inovação. E, desta forma, nós vamos dar uma densidade maior ainda a esta parceria entre o Itamaraty e o Ministério de Ciência e Tecnologia e por aí, e por meio dessa parceria com a comunidade científica do nosso país, daremos uma densidade ainda maior a esta parceria. Eu agradeço a presença do presidente e substituto do CNPq, Professor Marcelo Marcos Moraes. E eu peço, professor Marcelo, que faça chegar ao professor Mário Neto o nosso profundo pesar pela fatalidade que atingiu a sua família. O Itamaraty orgulha-se de ter sempre trabalhado em estreita parceria com o CNPq, em suas ações no exterior, sobretudo no apoio a bolsistas, pesquisadores e acadêmicos que trabalham para levar a marca de excelência do talento brasileiro aos quatro cantos do mundo. Celebramos hoje o talento brasileiro, reconhecido pela sua criatividade e também pela sua qualidade técnica. Foi esse talento, utilizado como um ativo fundamental da nossa diplomacia, que ensejou a instalação de centros de inovação de diversos países em grandes cidades brasileiras. justamente onde se encontram os principais ecossistemas de inovação do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Essa ação diplomática do Brasil será amplamente abordada ao longo do presente seminário. Nós queremos que os escritórios regionais do Itamaraty sejam cada vez mais plataformas de facilitação de contatos entre esses ecossistemas domésticos e as principais praças inovadoras do exterior, por meio da nossa rede bastante densa de consulados e embaixadas ao redor do mundo. O modelo de tripla hélice em que Estado, Academia e Iniciativa Privada se coordenam para a construção do ecossistema de inovação deve ser aplicado em toda a sua plenitude. Por isso, é fundamental o diálogo tanto com as universidades, institutos de ciência e tecnologia, centros de pesquisa e desenvolvimento, quanto com empresas privadas de todos os portos e setores aqui no Brasil e no exterior. O evento de hoje oferecerá alguns exemplos de startups brasileiras de sucesso. O reconhecimento da importância das startups no processo inovador de qualquer país foi o que motivou com o lançamento do programa Startup do Brasil no último dia 24 de novembro, uma iniciativa do Itamaraty por intermédio da Apex. O programa é o resultado entre o Itamaraty, o MEDIC, a Apex, como já me referi, e o SEBRAE, e dará às startups brasileiras a oportunidade de apresentar-se às chamadas públicas de seleção para lançar-se internacionalmente, de modo a ter contato com os mercados mais maduros, aprimorar o seu modelo de negócios e facilitar a atração de potenciais investidores. Meu caro amigo, ministro Kassab, minhas senhoras, meus senhores, as transformações que estão em curso nos modelos de produção, a chamada indústria 4.0, geram oportunidades e desafios para o Brasil, e é preciso planejar políticas públicas que permitam que a economia brasileira mantenha vantagens competitivas em termos de ciência, tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento. Já em 2016, o G20 incorporou a sua pauta inovação e economia digital e a nova revolução industrial, no âmbito da discussão sobre como responder, no médio e longo prazo, às perspectivas de crescimento lento da economia mundial. Como assinaram as lideranças que participaram em São Paulo, do primeiro Congresso Brasileiro de Indústria 4.0, na última terça-feira, o Brasil precisa, urgentemente, de um processo de reindustrialização com ênfase nessa nova revolução industrial. A diplomacia da inovação, nesse sentido, constitui ferramenta importante para aportar elementos externos que possam fomentar a competitividade nacional e auxiliar a integrar o Brasil às cadeias globais de produção mais avançadas. Exemplo de ações já empreendidas pelo Itamaraty foi a organização da Semana de Inovação Brasil-Suécia, em Estocolmo, em outubro último, em que foi possível reunir grandes protagonistas nos ecossistemas do Brasil e da Suécia e criar múltiplas avenidas de cooperação em setores como a indústria aeroespacial, energias renováveis e cidades inteligentes. No final do mês passado, eu estive com o ministro da Economia da Finlândia, que é um dos países que mais investem em inovação, sobretudo no apoio a empresas de base tecnológica, à semelhança de outros países vizinhos, como a Suécia e a Dinamarca. Aprender com a experiência desses países permite ao Brasil encurtar distâncias na corrida cada vez mais competitiva pela inovação. E, nesse particular, eu ressalto a decisão dinamarquesa, que será ilustrada no presente evento, de instalar centro de inovação em São Paulo, em contato direto com boa parte dos atores da cena inovadora brasileira. Na linha de buscar parcerias e colher melhores experiências internacionais, a adesão do Brasil ao CDA permitirá ao país a adequação dos nossos processos inovadores, as melhores práticas e padrões de competitividade consolidados globalmente. Sr. Ministro Kassab, minhas senhoras, meus senhores, vamos continuar trabalhando juntos com entusiasmo por um Brasil mais competitivo em um momento em que o êxito da economia global e da nossa economia depende cada vez mais da capacidade de criar e inovar, inovando e incorporando novas tecnologias ao processo produtivo. Muito obrigado. Dando o prosseguimento, passamos a palavra para o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Meu bom dia a todas e a todos. Quero saudá-los, eu faço, saudando o meu querido amigo, ministro Luiz Alunos Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores, professor Marcelo Morales, presidente substituto do CNPq, o embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, presidente da Fundação Alexandre Guzmão, Vanda Nogueira, secretária de Rádio e Fusão do MCTIC, o embaixador Benedito da Fonseca, diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores, o brigadeiro Paulo Pertuzzi, presidente da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, o assessor internacional do MCTIC, Felipe Fortuna, saudar aqui todos os demais embaixadores, corpo diplomático, gestores do setor público na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, minhas senhoras, meus senhores, meu querido amigo, ministro Alunos Luiz Alunos. Também, com a sua permissão, ministro, quero registrar a tragédia familiar que se abateu sobre o nosso querido presidente do CNPq, professor Mário Neto, impedindo de estar aqui conosco na condição de que não explica. Ao concordar com as observações de vossa excelência quanto ao trabalho realizado por Mário Neto à frente do CNPq e suas ações no exterior, quero agregar uma nota muito pessoal de carinho, de respeito e de amizade com um dos meus melhores colaboradores, surpreendido pela fatalidade. Esperamos todos que, passado o primeiro momento de abalo e o luto, Mário Neto volte ao nosso convívio, com a mesma energia e entusiasmo que o caracterizam. O vice-presidente do CNPq, Marcelo Morales, aqui representará Mário Neto com o discurso que o seu chefe preparou para a ocasião. Dito isso, senhor ministro, é uma honra aqui comparecer para a abertura desse segundo seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica. O Itamaraty, um dos ministérios mais tradicionais e antigos do Brasil, abre-se uma vez mais ao debate sobre inovação, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, surgido na segunda metade do século XX, alinha-se a tradição do debate dos temas mais relevantes para o desenvolvimento do país e para a ação internacional. Quando o meu amigo Aluísio Nunes e eu tomamos a iniciativa pioneira de organizar um seminário que fizesse convergir os temas da diplomacia e da inovação, pude declarar que toda ciência é internacional e tem necessidade de cooperação em numerosas áreas para que a inovação possa produzir resultados auspiciosos ao nosso desenvolvimento. A cooperação com os países tem me ajudado a compreender o quanto devemos aprofundar a dimensão da diplomacia científico-tecnológica. Estamos agora dando continuidade a esse propósito e continuidade que já começa a mostrar resultados. Assinaremos hoje uma portaria interministerial que institui a Comissão de Coordenação em Ciência, Tecnologia e Inovação coordenada por representantes deste Ministério e do MCTIC e composta por convidados brasileiros e estrangeiros. Entre outras atribuições, a Comissão submeterá diretrizes das ações governamentais de coordenação entre a diplomacia e a inovação científica e tecnológica, valendo-se também da rede de postos específicos do exterior e de escritórios de representação regional do Itamaraty. É um ato, ministro Luiz Lunes, que seguramente fará circular informações vitais para o aprimoramento das iniciativas em inovação no Brasil. Quero, desde já, congratular os esforços realizados pela Subsecretaria-Geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia deste Ministério, chefiada pelo embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, bem como de minha assessoria especial de assuntos internacionais do MCTIC, pelos esforços empreendidos na pronta elaboração desta portaria. Neste segundo seminário, conseguimos atrair alguns dos países que realizam no Brasil eficiente ação internacional em ciência, tecnologia e inovação. É importante conhecer seus métodos de trabalho, seus modos de inserção e sua interação com entidades brasileiras. Quero fazer especial referência à Argentina, país com que mantemos excelente cooperação, incrementada neste ano de 2017. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, Lino Baranhal, esteve em visita ao Brasil, em agosto, quando ocorreu a primeira reunião do Comitê Executivo Brasil-Argentina para a cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Na ocasião, assinamos um memorando de entendimento entre a FINEP e o Ministério de Ciência e Tecnologia argentino. Em novembro, há pouco menos de um mês, portanto, pude retribuir a visita em Buenos Aires, reforçar ações já existentes, visitando instituições do país e negociando novas modalidades de cooperação, que envolvem agentes dos dois países nas áreas de biomedicina, engenharia genética, nanotecnologia e biologia molecular. Saúdo também, neste seminário, o representante da União Europeia e recordo que, em julho deste ano, mantive em Lisboa a reunião com o Comissário Europeu para a Pesquisa, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, juntamente com a ministra Annalie de Panda, da África do Sul, e o ministro Manuel Heitor, de Portugal, assinamos a Declaração de Belém, referência para novas iniciativas de cooperação internacional em pesquisa científica nos oceanos. Em Florianópolis, também no mês de novembro, sediamos o segundo diálogo de alto nível, indústria, ciência e governo sob interações atlânticas, com vistas à construção de um centro de pesquisa para maior conhecimento do espaço, da atmosfera e da relação entre clima e energia nos oceanos. Países de diversos continentes assinaram o documento final, que visa a incrementar o conhecimento e a pesquisa ao longo do Atlântico Sul. Vou limitar as citações das ações internacionais, aquelas de que participei pessoalmente, apenas em benefício do tempo, mas não posso deixar de mencionar a participação do secretário-executivo da MCTIC em importantes reuniões em Compeague e Estocolmo, voltadas para a inovação e diversos setores de ponta, como já lembrou o ministro. Tampouco, omitirei a intensa agenda da assessoria internacional, que realizou encontros em Londres e em Dublim, para conhecer as modalidades de cooperação na área de inovação no novo ambiente do Brexit. Ou em Toronto, no âmbito do segundo Comitê Conjunto Brasil-Canadá, quando foram tratados temas tão relevantes para o desenvolvimento quanto ciências da vida, tecnologias da informação e das comunicações, entre outros. Com a China e Dinamarca, temos amplas possibilidades de incremento da cooperação em áreas estratégicas. Relembro que, em 2017, participamos ativamente, tanto da quarta reunião da Subcomissão de Ciência e Tecnologia da COSBAN, quanto do segundo encontro do Comitê Conjunto Brasil-Dinamarca. Em todos os casos, foi fundamental a coordenação com o Itamaraty, seja nos aspectos substantivos, seja nas providências logísticas. Nesse segundo seminário, valemos-nos a eficiente atuação da Fundação Alexandre de Gusmão, aqui representada pelo seu presidente, embaixador Sérgio Moreira Lima, que também aceitou ser moderador de um dos painéis. E, como bem lembrou o ministro Aluísio Lunes, contamos também com o apoio dos escritórios regionais, tal como aconteceu com a participação do chefe da ERESC, e embaixador José Roberto de Almeida Pinto, na mencionada reunião das Interações Atlânticas. Senhor ministro, conte conosco para a tarefa, difícil tarefa, de convergência de que esse segundo seminário, e mesmo os seminários que ocorrerão no próximo ano, é um símbolo expressivo. Acreditamos no planejamento de políticas públicas como condição prioritária para alcançar um desenvolvimento mais justo e propiciar melhorias na qualidade de vida de todos nós. Concordamos integralmente com a ampliação e intensificação das parcerias internacionais. Volto a afirmar que a Comissão de Coordenação em Ciência, Tecnologia e Inovação dos nossos dois ministérios, que começa hoje com esse seminário, tem pela frente desafios de um mundo que deverá tratar de nanosegurança, bioeconomia, pesquisa embrionária, radiotelescopia, e tantas outras novas matérias que exigirão posicionamento político, discussões sobre ética e definição de protocolos. Para todo esse complexo arcabouço, a convergência de ações dos nossos ministérios será essencial. Por isso mesmo, senhor ministro, saúdo a continuidade de propósito desse segundo seminário sobre diplomacia, inovação científica e tecnológica. E também saúdo os países, organismos internacionais e empresas que falarão aqui sobre suas ações no Brasil. São eles, tenho certeza, que trarão aportes para que possamos refletir e, sobretudo, tomar decisões. Muito obrigado a todos. Obrigado. Neste momento, é assinada a portaria intermaterial que institui a Comissão de Coordenação em Ciência, Tecnologia e Inovação, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Obrigado. Obrigado. Declara-se aberto o segundo seminário sobre diplomacia, inovação científica e tecnológica, ação internacional no Brasil. Solicitamos a todos os presentes que permaneçam sentados para ouvirmos o excelentíssimo senhor presidente em exercício do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, professor Marcelo Morales. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações, as figuras dos ministros Aluísio e o ministro Gilberto Kassab pela importância desse seminário que discute a diplomacia, inovação científica e tecnológica e a ação internacional do Brasil. E sabemos que a diplomacia e a internacionalização são tão importantes para aumentar nossa visibilidade, impacto e o nosso desenvolvimento. Hoje, na minha apresentação, substituindo o nosso presidente, professor Mário Neto, eu vou discorrer um pouco sobre o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil e a comparação em relação às outras nações e mostrar um pouco do trabalho que nós fizemos nesses anos para o desenvolvimento científico e tecnológico. O tema dessa conferência é a ciência e desenvolvimento sustentável e bases para a inovação. Pode passar o próximo. Eu passo aqui mesmo? Bom, como eu sou professor, é melhor eu ficar em pé e fico mais confortável também. Então, como eu estava dizendo, no contexto, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nós temos alguns desafios. seria a redução da defasagem científica e tecnológica que ainda separa o Brasil das nações mais desenvolvidas, a expansão e consolidação da liderança brasileira na economia do conhecimento natural e a ampliação das bases para a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono e a consolidação do novo padrão de inserção internacional do Brasil e a superação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais do Brasil. E, para que a gente consiga essas metas, ciência e tecnologia é o eixo estruturante do desenvolvimento nacional. Nós temos que discorrer aqui algumas falsas críticas comuns à ciência brasileira e eu gostaria de colocar aqui algumas delas. A ciência brasileira não se interessa por inovação, a ciência brasileira somente está interessada em publicações científicas e publicação de papers, os pesquisadores brasileiros deveriam se dedicar mais à produção de patentes e menos à publicação, docentes e pesquisadores que interagem com a indústria deixam de fazer ciência, universidade e agências que estimulam seus pesquisadores a interagir com empresas prejudicam seu engajamento em pesquisa básica, e a avaliação dos pesquisadores pelas universidades e agências leva em conta apenas a produção de papers. Gastamos muito e produzimos pouco. Todas essas são falsas verdades. Nós produzimos muito com muito pouco. Os pesquisadores brasileiros, aqueles que produzem ciência nas universidades, são aqueles que mais fazem patentes. comparando com os Estados Unidos, nós produzimos nas universidades 20% das patentes no Brasil. As universidades americanas, por exemplo, 4% está dentro das universidades. Então, aqueles pesquisadores que produzem ciência, estão fazendo mais pelo Brasil através da produção de patentes também. Nós fizemos um trabalho fantástico nos últimos anos. aumentamos o número de grupos de pesquisa. Somos responsáveis por 52% das publicações na América Latina. Produzimos mais de 14 mil doutores. Colocamos uma quantidade enorme de pessoas dentro das universidades. Aumentamos a qualidade dos nossos professores. A quantidade de doutores dentro das universidades aumentou de forma espetacular. e o financiamento em ciência e tecnologia, no Ministério da Ciência e Tecnologia, na CAPES, no CNPq, aumentou de forma bastante importante nos últimos anos. Entramos em uma crise, mas ela é passageira e eu tenho certeza que o investimento de ciência e tecnologia é importante para o desenvolvimento do país e o governo federal está a par disso e sabe da importância desse investimento. Isso é passageiro. O Brasil passou de 24º para a 13ª posição no ranking mundial de produção científica em apenas 20 anos. Isso é um desafio e números importantes que mostram que o investimento em ciência e tecnologia foi importante e está sendo importante no nosso país. Nosso país tem importância mundial, que representa 1,9% do PIB mundial. Nós temos mais de 60 mil pesquisadores. Hoje, muito mais do que isso, tem a maior e mais qualificada comunidade de ciência e tecnologia da América Latina. Nós somos responsáveis por 2% das publicações científicas no mundo e tudo isso tem CNPq embutido. Entretanto, o número de patentes ainda, a gente é responsável por 0,2% em relação ao mundo. No ranking de inovações, a gente está na 69ª colocação e em competitividade na 60ª posição entre 63 economias avaliadas. Essa é a nossa preocupação que nós temos que fazer toda essa ciência produzida ser transformada em produtos. um gargalo enorme na concessão de patentes. O tempo médio para que isso ocorra a partir do depósito da repartição com patentes é de 10 anos. E hoje há um esforço muito grande que está em curso para dar mais rapidez a esse processo. Uma das prioridades do atual do Ministério do Ministério de Indústria e Comércio é acelerar tornar mais eficiente e mais ágil esse sistema. Muito bem falado pelo ministro. O governo federal teve um papel importante para a mudança desse patamar para que as nossas patentes tenham mais celeridade nesse processo. Como eu disse, nós estamos aqui na 69ª posição no ranking mundial com uma queda importante de 22 posições em apenas 4 anos no ranking de inovação. Comparando o Brasil com a Coreia, eu faço a comparação porque a Coreia fez um investimento importante em ciência e tecnologia, investiu pesadamente e a Coreia está aqui entre a 13ª, 11ª, 12ª colocação ao longo do ano em produção científica, mas no ranking de inovação ela está bastante consistente, passou para a 6ª, depois para a 4ª, enquanto o Brasil se mantém na 13ª colocação em produção científica, todavia, em inovação, a queda tem sido bastante importante. passamos da 40ª para a 70ª colocação em apenas 10 anos. A relevância disso, como eu disse, nós temos que transformar a pesquisa em conhecimento. E esse conhecimento em produtos, e aqui está o nosso importante papel e desafio, transformar esses produtos em riqueza. Esse é o grande desafio do Brasil nesse momento. mas eu gostaria de salientar que sem uma pesquisa sólida que transforma conhecimento em produto, a inovação não se faz. Então, investimento em ciência e tecnologia tem que ser robusto e contínuo. O conhecimento e as forças das nações estão aqui ilustrados. O conhecimento, a produção de conhecimento traz às nações o seu enriquecimento e a qualidade de vida para a sua população. Isso está bastante mostrado nas nações do norte. A complexidade econômica também é importante. Ela mostra a importância da ciência e tecnologia embutida na riqueza das nações, no bem-estar do cidadão e na estabilidade econômica de cada país. A não ubiquidade com a diversidade da produção significa complexidade econômica. E isso está diretamente relacionado com o investimento. Então, países, por exemplo, como a Botsuana e Serra Leoa têm produtos bastante únicos, por exemplo, como o diamante bruto. Mas, a sua pauta exportadora é extremamente limitada e não diversificada. Isso não caracteriza, portanto, uma economia complexa. Então, é uma economia não complexa. Todavia, o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos produzem, por exemplo, equipamentos médicos de processamentos de imagem que são únicos e possuem pautas de exportação extremamente diversificada embutido ciência e tecnologia. Então, não existe a ubiquidade com diversidade e isso significa complexidade econômica. o Japão está no primeiro ranking, está na primeira colocação no ranking entre os países com a economia mais complexa, tem um PIB de aproximadamente 5 trilhões de dólares, tem uma economia bastante diversificada e uma pauta de exportação bastante diversificada com ciência e tecnologia embutido, que faz do Japão o país número um em economia complexa, que tem ciência e tecnologia embutido. a pauta da exportação tem uma balança positiva no Japão de 21 mil bilhões de dólares e eu gostaria de comparar também Singapura que tem um investimento em uma internacionalização importante de sua ciência que faz com que esse país apesar de pequeno se transformou tem uma importância muito grande na pauta de ciência e tecnologia e produção que envolve ciência e tecnologia no ranking de economias complexas ela está em quarto lugar e o seu PIB é de 296 bilhões de dólares com uma balança comercial positiva também de 55 bilhões de dólares e a sua exportação tem SINX tecnologia envolvida o Brasil está na posição 42 do ranking de economias complexas com um PIB de 1.8 trilhões nesse ano em 2016 nós tivemos uma balança comercial positiva e que é bastante importante aqui nós temos as nossas exportações baseadas em açúcar principalmente aqui está ressaltado em 2.7% de soja açúcar e pouco investimento em ciência e tecnologia em produtos complexos mas eu gostaria de ressaltar que mesmo a produção agrícola brasileira tem ciência e tecnologia envolvida então se nós não tivéssemos ciência e tecnologia envolvida nessa produção nós não teríamos nem mesmo essa produção agrícola tão importante para o mundo nesse momento como nós somos conhecidos no exterior aqui estão as celebridades as pessoas conhecidas no Brasil quando você chega no exterior aqui as pessoas mais conhecidas são os jogadores de futebol nós gostaríamos que essa gostaríamos de ter mais ciência e tecnologia ministro com o prêmio Nobel com pesquisadores importantes que fossem conhecidos no exterior e que pudessem transformar esse quadro em ciência e tecnologia como pauta importante do Brasil e o conhecimento no exterior portanto ciência, tecnologia e inovação e a internacionalização da nossa ciência certamente transformará o Brasil em uma grande potência que já é mas nós precisamos transformar o conhecimento em produtos e isso vai ser um desafio importante nos próximos anos porque estamos num momento da economia do conhecimento tudo isso passa pela pelo CNPq e aí eu gostaria de falar do CNPq um visionário em 1946 o dominante Alvaro Alberto Motti Silva representante brasileiro da comissão de energia atômica do conselho de segurança fez a proposta da formação do conselho nacional de pesquisa o CNPq e em 1951 foi formado o CNPq com 66 anos de história investindo em ciência e tecnologia e transformando o Brasil nós implementamos 83 mil bolsas por ano com mais de 8 mil auxílios à pesquisa e temos mais de 1.500 instituições parceiras nossa missão é fomentar a ciência tecnologia a inovação e atuar na formulação das suas políticas contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento e o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional nós investimos em ação em parcerias com os estados em projetos importantes complexos como o PPSUS o PRONEX o PRONEM que são projetos em rede investimos mais de como mostrado em 90 mil bolsas no país e no exterior isso é um trabalho gigantesco no CNPq nós estimulamos a pesquisa a iniciação científica mas eu gostaria de ressaltar que o investimento do CNPq 90% do investimento do CNPq ainda é bolsa são bolsas e nós temos que aumentar esse investimento em pesquisa científica para realmente fazer política nacional de ciência e tecnologia nós temos os institutos nacionais de ciência e tecnologia que é transversal mas eu gostaria também de chamar a atenção que o nosso comento em inovação é extremamente importante nós temos bolsas de pesquisadores dentro da empresa bolsas de fomento tecnológico e bolsas e startup de estímulo às startups esse acordo de cooperação que foi feito pelo CNPq para é um marco no CNPq é o doutorado acadêmico industrial que teve início em agosto de 2017 e vai ter o término desse acordo com o ITA em agosto de 2022 foram dez cotas de bolsas de doutorado fazendo um experimento importante do doutoramento dentro da indústria então o orientador será acadêmico o supervisor dentro da indústria e o projeto será feito dentro da indústria terá um pré-doutorado de dois a seis meses doutorado acadêmico industrial em quatro anos é uma transformação importante dentro do CNPq e dentro do contexto nacional doutorado industrial temos atividades tecnológicas de pesquisa aplicada empreendedorismo com vários parceiros com o Senai com a Embrapi com a Capes e outros parceiros das fundações Amparo Pesquisa dos Estados e temos várias indústrias envolvidas em fomento tecnológico junto com o CNPq parcerias para a inovação nós temos a Inova Talentos que tem como objetivo a participação de graduados mestres e doutores em projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação em empresas dentro do próprio país temos empresas participantes 713 e bolsas concedidas 1340 bolsas dentro da indústria e que é um patamar bastante importante uma mudança de paradigma dentro do CNPq também temos a Inova Global com o objetivo a intercâmbio empresarial trazendo pesquisadores para a indústria do exterior recebendo no Brasil e levando pesquisadores de indústrias brasileiras para o exterior a Inova Tech gostaria de ressaltar também que é importante nós fomentamos estudantes de graduação graduação em projetos de pesquisa e desenvolvimento no setor industrial dentro das indústrias e damos bolsas para isso em parceria com as empresas só gostaria de ressaltar aqui que sem empresa o impacto de uma publicação de um conhecimento tem esse impacto um quando temos a interlocução com a empresa esse impacto aumenta em cinco vezes então temos a noção da importância da colaboração com as empresas para aumentar o impacto da produção do nosso conhecimento nós estamos fazendo um chamamento do CNPq com o setor empresarial cujos objetivos desse chamamento do CNPq para pesquisa no setor empresarial definir diretrizes para o desenvolvimento de parcerias estratégicas com as empresas temos acordos adequados para cada uma delas e esse chamamento está aberto em relação a internacionalização como estratégia de excelência em pesquisa gostaria de ressaltar que o impacto das publicações do conhecimento nos Estados Unidos tem aumentado com a internacionalização quanto mais internacionalização maior o impacto desse conhecimento na China nós também temos esse aumento desse impacto com a internacionalização com o aumento da internacionalização também do Reino Unido e o aumento da internacionalização isso é o referido impacto na Alemanha em relação a outros países Austrália a mesma coisa Coreia Argentina e o México em relação ao Brasil nós vemos uma queda da sua colaboração internacional que tem uma correlação bastante direta com o impacto do nosso da produção do nosso conhecimento portanto ministro a nossa internacionalização é extremamente importante para aumentar o impacto daquilo que nós fazemos isso é mostrado aqui o impacto da nossa publicação aqui está o Brasil em relação a cooperação internacional e o impacto dessas publicações e aqui você vê os Estados Unidos e outros países numa reta bastante aumentada mas o Brasil está aqui ainda precisando de uma cooperação internacional bastante mais pulgante mas temos exemplos importantes por exemplo a Universidade Federal do ABC é uma universidade nova que tem outro paradigma outra filosofia que se internacionalizou e olha só em relação dentro do Brasil o impacto dessas publicações e a visibilidade em relação às outras instituições e aqui está a Universidade Federal do ABC mostrando a importância da internacionalização para o impacto do nosso conhecimento produzido mas nós temos também eu tenho que dizer que o impacto da nossa publicação ela é importante nós temos uma ciência sólida que dá base para a inovação não podemos esquecer nunca que sem ciência não há inovação e temos uma ciência sólida foi por isso que nós fizemos um papel importante na resposta à crise do Zika no país porque tínhamos e temos uma ciência básica sólida que pôde resolver rapidamente a crise do Zika e hoje somos expoentes na produção do conhecimento nessa área e somos reconhecidos internacionalmente por isso aqui só o exemplo quando produzimos sozinhos temos um impacto moderado a Suécia cooperação com a Suécia a Suécia também quando produzimos juntos o impacto aumenta quatro vezes por isso a importância da internacionalização da nossa ciência para que esse impacto aumente em colaboração com as outras nações instrumentos de internacionalização nós tivemos o Ciências Sem Fronteiras tenho várias críticas ao Ciências Sem Fronteiras mas também tenho que elogiar alguns fatores que levaram o nosso país a ser conhecido internacionalmente nós investimos em várias áreas de conhecimento levando pesquisadores e alunos para o exterior para fazer estágio no exterior trazendo pesquisadores Prêmio Nobel e outros pesquisadores para o país atraindo jovens talentos do exterior para o país através desse programa e investimos um total de 101 mil bolsas que foi um programa gigantesco só que nós não planejamos o day after desse programa quer dizer planejar o retorno desses pesquisadores ao país e um investimento em ciência e tecnologia que pudesse abraçar todo esse investimento e esse planejamento precisa ser feito imediatamente nós temos dentro do CNPq bolsas no exterior doutorado e doutorado sanduíche pós-doutorado no exterior treinamento no exterior atração de pesquisadores visitantes internacionalização de projetos de cooperação como padrão e aumento da capacitação de recursos humanos no exterior através dos projetos de pesquisa nós temos os institutos nacionais de ciência e tecnologia e hoje temos 102 institutos em várias áreas de conhecimento são projetos em rede que tem cooperação internacional e são os principais polos de desenvolvimento nesse momento da ciência brasileira são os institutos nacionais de ciência e tecnologia nosso investimento do CNPq a gente está espalhado o mundo inteiro principalmente na Europa e nos Estados Unidos e nosso investimento está principalmente com bolsas no exterior e projetos de pesquisa em parceria com outras nações portanto ministro a nossa ciência ela passa o nosso desenvolvimento passa por uma ciência robusta que vai dar base para o desenvolvimento tecnológico e a inovação e a internacionalização da nossa ciência é instrumento-chave para que a nossa ciência tenha impacto e que possamos desenvolver de forma bastante robusta temos um caminho muito grande pela frente e gostaria de terminar essa explanação com uma frase bastante importante de Walter Oswaldo Cruz que diz meditar se apenas as nações fortes podem fazer ciência ou se é a ciência que as fortalece muito obrigado este momento está encerrada a abertura do segundo seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica a ação internacional no Brasil a mais o o o o